Opa, opa! Pei, 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 opa! Só de topar e com satisfação Vem pro baile da paz Se você for sangue Pra ver se vale eu vou dançar Eu posso afirmar Se tu me enganou, pai, nem você não vai gastar Pra sair seu medo, não sacanhe não Quando você chegar, pai, apertar a sua mão Vem pro baile da paz Não tem medo de sensação Me comprou porque eu encontro a cara com o irmão Venha pra ver a paz Que a conclusão Quando você chegar, você entende Falou o problema Vamos lá, vamos lá! Opa, opa, opa! Pei, 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 pei o outro Só de topar e com satisfação Vem pro barilhahái que você possa irvão Dançadon! 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 Cachorro! Dança! 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 Cachorro! Dança! Dançadon! Dança! Dançadon!